Como vai você? Como está sua pata? Melhor? Valentina! Me disseram que você não estava em casa, então vim ver se encontrava você aqui, por acaso. Com licença. Estou ocupada. Vem, garoto, vem. Vai pra lá, vai. Vai, corre. O que foi, Valentina? O que houve? Por que está fugindo? Por que não quer falar comigo? Porque eu não tenho nada pra te dizer. Mas eu sim. Valentina. Te amo. Talvez não acredite no que vou dizer, mas... É a primeira vez na minha vida que estou realmente apaixonado e... Isso significa que não vou desistir de você. Entre nós dois não pode existir nada, José Miguel. Por que não? Porque... Por que? Porque já existiram problemas demais entre nós dois. Muitas divergências. Lembra que eu queria, de qualquer maneira, que você saísse da sua fazenda e... Eu quase matei você com um revólver e... Foi, foi, foi. Eu sei de tudo o que aconteceu. Mas, Itaí, isso não impede de eu estar apaixonado por você profundamente. Será que não vê? Estou louco por você. E... Posso estar enganado, mas... Mas... Poderia jurar que você sente o mesmo por mim. Isso você não pode saber. Valentina. Olhe nos meus olhos e diga... Diga que não sentiu nada ontem quando eu a beijei. E agora que está assim tão perto de mim... Que não deseja outro beijo. Outro beijo intenso como aquele. Cheio de amor. Valentina, jura pra mim. Jura pra mim que não deseja isso como eu. Por favor, jura pra mim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.